Fala meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 15 a 19 de julho, falar um pouco dessa boa semana na nossa bolsa, mais uma semana muito boa da nossa bolsa, falar do mini dólar, dos juros, futuros, Petrobras, Vale, S&P, minério, petróleo e também dos cinco índices setoriais, então espero que isso aqui te ajude a dar um direcionamento ali, principalmente quando a gente falar dos índices setoriais, mais para o final dessa análise, sobre a questão quais são os setores que estão mais interessantes para a gente buscar oportunidades aí, focando um pouco mais na ponta compradora, apesar do GPS da tendência que eu vou comentar após aqui rodar a vinheta e a gente começa aqui com a análise do Ibovespa. Primeiramente agradeço por sua atenção aqui, você que já é membro do canal, acessando aqui de imediato esse Radar da Semana e você que está assistindo esse Radar da Semana somente aí a partir de terça ou quarta-feira da semana, também agradeço aqui sua audiência, deixe um like, deixe um joinha, agradeço demais, vamos lá para a vinheta e na sequência a gente começa a análise. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, que fechou a semana com alta de 2,08%, são quatro semanas consecutivas com candles de força, superando quatro semanas de baixa também consecutivas, fechando acima de uma linha de tendência de baixa, fechando acima de uma linha de resistência aqui dos maiores fechamentos desde ali, se aqui for maior aqui na fase 129,418, não fechamos aqui acima, então o maior fechamento aí basicamente desde ali a semana de março de, início de março de 2024, então o maior fechamento aí do Ibovespa, o que demonstra realmente a sinalização de força, o sinal de fundo ascendente do gráfico mensal a favor da tendência, então temos vários fatores positivos nesse movimento de subida que cria uma expectativa da gente entrar num cenário mais de sempre estar buscando sempre assim nos próximos, vamos dizer assim, meses, semanas e meses, buscar mais oportunidades de compra que tendem a favorecer uma melhor relação risco-retorno para a gente. Só que a gente tem o GPS da tendência acabando essa semana nos 93%, é um nível muito alto, isso aumenta a probabilidade de acontecer algum processo de correção, pode ser principalmente na próxima semana, pode até fazer mais uma nova máxima em relação a essa semana aqui, essa semana aqui, fazer uma nova máxima, mas ser uma semana que vem a fechar de forma negativa, ou mesmo vem aqui em cima e vem aqui mais para baixo, fazendo aqui algumas semanas de lado, igual se a gente fosse falar de simetria do gráfico, seria algo assim, a gente veio aqui, então esse movimento aqui de baixo, ele foi espelhado aqui, simetria seria para espelhar o movimento anterior, aí a partir que chegaria um pouco mais aqui para cima, não tem que ser exato, aí a gente iria espelhar esse movimento aqui, podendo voltar ali para a faixa do 125 a 124 mil pontos, 124 mil pontos principalmente, mas mantendo a expectativa que a gente possa ganhar força aqui para cima, então é o que pode acontecer, enfim, mas a gente tem como saber o que realmente vai acontecer, não, a gente sabe que a região que se encontra em Bovespa é uma região extremamente importante de resistência, que é a região do 128, 500 a 130 mil pontos, a gente sabe que o cenário é mais positivo para a compra, mas olhando para o gráfico diário, a gente tem um movimento muito longo para cima, ou seja, desse movimento aqui, desse movimento inteiro, aqui e daqui para cá, são 19 quendos, e desses 19 quendos, apenas dois fecharam em queda, são quendos pretos, então isso aumenta a probabilidade de acontecer algum processo de correção, ou lateralização, ou movimentação para baixo, mas ainda podendo testar níveis de resistência um pouquinho mais acima, localizados na faixa do 129,480 pelo gráfico diário, até os 130 mil arredondando, 129,956, 130 mil pontos, então essas são as próximas resistências para o Ibovespa, mas alertando-se na questão de se for buscar a operação de compra de swing trade, a gente tende a ter uma relação de retorno um pouco pior, um posicionamento de stop um pouco pior em boa parte dos ativos, o que seria interessante acontecer, algum processo de correção testando níveis de suporte ou resistências que foram rompidas aqui, então seria algo bom para acontecer aí nas próximas semanas, mas o fato é que essa primeira quinzena de julho, muito boa para a nossa bolsa, o mês de julho aí subindo 4,03%. Seguindo para a gente falar aqui do dólar, o dólar, deixa eu só tirar aqui a questão do, já está de ser um ajuste, o dólar terminou ali a semana apresentando aqui uma queda de 0,61%, confirmando o sinal de baixo, mas não perdendo a mínima de um grande quendo de alta, então é basicamente a moeda americana ainda continua dentro desse grande quendo de alta. O fato é que a gente tem ainda a chance de poder ver o dólar buscando essa média aqui e lembrando, se oscilar abaixo desse patamar, ele anula, patamar é 5,378, ele anula a tendência de alta no gráfico diário. Está entre as médias, com viés de baixo, aqui é um nível de resistência, a moeda americana ganhar um pouquinho mais de força, fechamento no início dessa semana acima da média com nova máxima, aumenta a probabilidade de vir aqui nessa região de gap, essa região aqui assim, entre essa mínima e essa máxima aqui, que já foi testada, entrou pressão vendedora, então aqui seria um próximo nível mais importante de resistência entre os 5,532 até os 5,570, região de resistência para o dólar, essa faixa de preço aí que seria uma resistência um pouquinho mais relevante. Mas como está aqui entre as médias, uma lateralização maior aumentaria a probabilidade de fazer algo assim para baixo, a favor daquela correção um pouco maior do lado gráfico semanal que eu comentei e isso, oscilando abaixo desse patamar aqui, confirma o final da tendência de alta de curto prazo, ou seja, quebrar a estrutura de alta. A tendência já deu uma enfraquecida grande por ter voltado para baixo desse patamar, por já estar respeitando ali a resistência da média e ter invadido bastante aqui, quase perdendo a mínima desse fundo anterior. Então, moeda americana, apesar de a gente estar dentro de um processo de correção dessa queda, a correção, se eu botar num gráfico de prazo menor aqui, como o gráfico 120 minutos, dá para perceber que ela começou muito mais fraca. Olha o tempo que levou aqui para subir, comparado a essa queda aqui, a última queda, que nem superou essa máxima ainda, foram poucas barras aqui vindo para baixo, várias barras tentando subir e ainda indo lá embaixo, para depois subir. Tentando um zig-zag, enquanto aqui foi direto, aqui tem vários zig-zags para subir. Então, de maneira geral, mesmo que a gente tenha algo para cima ainda, não teria uma expectativa tão forte assim de alta, de maneira geral, para a moeda americana. Lógico que a gente pode ver o Ibovespa ter uma correção no decorrer da próxima semana e a moeda americana vindo para ter um movimento aqui ainda de subida, enfim, passando a fazer uma correção mais no tempo dessa sua tendência de alta de médio prazo, de curto para médio prazo, visto pelo gráfico semanal. Mas de maneira geral, tendência de curto prazo enfraquecida na moeda americana. Seguindo para a gente falar do DI, no DI a gente teve, olhando para o gráfico diário, o final da tendência de alta, ou seja, quebra da estrutura de alta. Quebrou aqui, perdeu essa região. Não significa dizer que não vai recuperar a tendência, mas a última informação é essa, está abaixo da média e cria-se uma expectativa de que se perder essa região aqui, após alguns pregões aqui de lado, a gente teria uma tendência de baixa de curto prazo no DI. Na semana, terminou aqui com queda de 0,76%. Uma oscilação abaixo da mínima dessa semana reforça um pouco mais a chance de ter algo maior aqui para baixo. baixo. Agora, esse ponto aqui é um ponto importante. Observe que aqui para trás era um nível de resistência, essa região aqui, olha a quantidade de testes nesse patamar, era importante. E na sequência, a gente está vendo aqui que bateu e subiu forte, volta aqui, tem média. Então, é uma região importante. Passando por essa região, o próximo nível seria mais aqui, essa região aqui, em conjunto com esse início forte de subida, ou seja, por volta ali dos 10,80. Seria o caminho mais provável se a gente tiver uma oscilação aí para baixo dos 10,98 no decorrer dessa próxima semana. Mas, de maneira geral, os juros dando uma freada naquela subida mais relevante. Lembrando que, olhando para um gráfico mensal, segue ainda dentro de um movimento de subida, sem sinal de baixo, mas olha só a região aqui, como é uma região importante, está batendo nela e perdendo, dando sinais de perda de força lá, inclusive anulando a tendência de alta do gráfico diário. Então, ponto favorável aí, se o juros lateralizar ou tiver alguma movimentação maior para baixo, reforça a expectativa da gente ter, olhar para um gráfico uns meses para frente, com a expectativa de movimento de expansão da nossa bolsa. E olhando agora para o S&P 500, fechou na semana passada com alta de 0,86%, segue numa escalada muito forte, sem sinal de baixo, primeiro sinal de baixo, oscilar abaixo da mínima da semana, 5,562. No gráfico diário, já temos algum sinal de baixo? Tivemos, mas que fechou aqui até com alta de 0,55% na sexta-feira, anulando o sinal de engolfo de baixo, que não confirmou engolfo ao oscilar abaixo da mínima desse quento. De maneira geral, isso aqui é, se ocorrer a perda dessa mínima, eu ainda interpreto tudo isso aqui como um processo de correção da tendência de alta do gráfico diário, só vai ser revertida, a tendência de alta só vai ser revertida se acontecer uma oscilação abaixo, 5,446 a tendência de curto prazo. Então, índice americano, nova máxima histórica na semana, segue forte, segue tendência de alta em todos os prazos operacionais, com chance de sim, de ter uma correção de curto prazo, mas sem um indício ainda que aponte para a mudança da sua tendência de curto prazo, lembrando, tendência de médio prazo aqui, curto a médio prazo, olhando para um gráfico semanal, ainda mais longe ainda de ser revertida, que seria o retorno para baixo dos 4,953. O barril do petróleo terminou ali a semana em queda, com uma queda de 2,45%, que terminou quebrando sua estrutura de alta no gráfico diário, ou seja, oscilando abaixo desse patamar aqui, deixando sua tendência de curto prazo, de curtíssimo a curto prazo, vista pelo gráfico diário, indefinida. Voltando para baixo dessa faixa aqui, que era um nível de fundo anterior, que funcionou um bom tempo aqui como resistência, aí ele volta para baixo, já essa faixa vermelha já volta a funcionar de novo como resistência, entre as médias, enfim, tendência indefinida, aqui no gráfico diário, tendência indefinida no gráfico semanal, visto também pelo gráfico mensal, enfim, indefinido o barril do petróleo aí, mas pelo menos ali brigando para sustentar acima daquela região que é muito importante por volta dos 84 dólares. Então, sinal de topo descendente, oscilação abaixo da mínima dessa última semana, 83,60 basicamente, reforça a chance de ter algo maior aqui para baixo. E o que vai gerar uma expectativa maior de recuperação? Um fechamento acima ali da média, no média de 10 períodos exponencial no gráfico diário, com nova máxima na sequência. Mas, por enquanto, dentro do que vem apresentando aqui pelo gráfico diário, a expectativa seria essa aqui para o barril do petróleo, via realmente oscilar aqui embaixo e ter algo maior aqui para baixo, né, podendo fazer até algo semelhante aqui, chamado de um ombro-cabeça-ombro, né. Vem aqui, faz isso aqui e vem aqui para baixo, gerando a projeção de queda aqui para essa região azul, ou mesmo essa linha de tendência de alta vista de forma mais bem posicionada pelo gráfico semanal. O minério teve uma semana positiva, se recuperando, mas ainda ficando abaixo da média, também no cenário de indefinição de tendência de curto a médio prazo, alta foi de 1,7%. Pelo gráfico diário, a gente terminou ali vindo aqui para cima, né, a gente já tem, na verdade, isso aqui já é o próximo pregão, já não, o próximo pregão já de segunda-feira, mas de maneira geral terminou tentando gerar aqui um sinal de fundo, uma recuperação depois dessa pancada para baixo. Então a briga está aqui, ó, primeiro nessa faixa que veio para baixo e está brigando ali com ela, conjunto com a média, vamos ver se confirma esse candle aqui na segunda-feira, para na sequência a gente ter aqui uma expectativa de voltar para essa região que foi onde perdeu força, região em torno dos 113 a 114 dólares, a superação dessa região que reforça a chance de subir daí para o minério. Por outro lado, se a gente tiver no decorrer dessa próxima semana a perda dessa mínima reforça a chance de queda aqui para essa linha de tendência de alta do processo maior de indefinição que dá para ser visualizado melhor pelo gráfico semanal aqui em definição de curto a médio prazo para o minério. Indo aqui para a gente falar agora da Petro e da Vale, a Petrobras terminou aí a semana, terminou a semana apresentando aqui uma alta de 0,1, uma alta de 1,1, se sustentando acima da média, segue dentro do movimento subida, mas não conseguiu gerar uma máxima superior à semana passada. Aqui a gente tem uma tendência do gráfico diário ainda de alta, isso aqui é uma tendência de alta do gráfico diário não, desculpe, semanal de alta, curto a médio prazo. Esse retorno do preço muito aqui para baixo, invadindo muito esse movimento de subida e já dá um sinal de enfraquecimento dessa subida. Mas ainda estamos dentro dessa tendência, no zig-zag ascendente. A última informação aqui é um fundo ascendente e inclusive rompendo aqui, olhando para o gráfico diário, rompendo uma barreira importante esse aqui, esse topo anterior. Veio, aí vem aqui, gera um sinal de fundo, topo descendente, a tendência está indefinida no gráfico diário, no curto prazo, mas apresentando aí no viés de alta devido a tendência de alta do gráfico semanal, mensal ali também mais enrolado, mais lateral. Mas de maneira geral, Petro subiu, lateralizando, fica a expectativa de gerar algo aqui, esse movimento para cima para romper essa região aqui. Para Petro voltar a ter uma tendência de alta de curto prazo, ela precisa romper os 39,10. Então, está fácil de tomar posição, falando de agora de forma objetiva, está fácil de tomar posição na Petro? Não. Em termos de, ah, vou tomar posição com a boa relação do escritor, não está tão fácil, não está tão simples de visualizar algo tão forte para cima. Mas de maneira geral, se fosse tomar alguma posição, assim como foi comentado no decorrer ali da semana passada, que fosse assim, a primeira forma seria comprar aqui, superação dessa máxima. E aqui, então, ou seja, você estaria dentro dessa posição com stop aqui, ou já colocaria stop num ponto aqui de não sair mais perdendo no ponto de entrada. Qual seria outra forma para quem está de fora? Se ela vier fazer algo assim, ó, e gerar um sinal de alta, seria uma alternativa de comprar aqui, tentando pegar um movimento para romper esse topo aqui, esse aqui, enfim, ganhar força aí para cima. A outra forma, que não gosto tanto, mas é uma alternativa dependendo, porque do jeito que está aqui, dependendo da forma que romper, seria aqui esse rompimento de máxima. Ou pegar um grafo de 105 minutos, e se acontecer algo aqui assim, ó, bate aqui e gera um sinal de fundo no grafo de 105 minutos aqui, gerando fechamento aqui para cima, aí sim arriscaria uma entrada aqui com stop abaixo daqui dessas mínimas, ou da mínima que atingir aqui, tentando pegar uma boa relação risco-retorno aqui para uma operação de swing trade, no decorrer da semana, em cima de IPTR4. A Vale 3 está dentro de uma tendência também indefinida pelo gráfico diário, semanal também indefinido, semanal indefinido, ó, indefinido, tá? Passei demais aqui, né? Mas, enfim, indefinido, topo, entre as médias, região que começa a trazer uma indefinição maior, gráfico diário, poxa, Dalton, mas aqui não tem uma tendência de alta? Tem aqui, ó, fazendo aninho pivô de alta aqui, está dando tendência de alta, movimento do gráfico semanal, se eu já gerou um topo descendente semanal. Entre as médias, para mim, a tendência tem indefinida porque teve um movimento só de baixa, rompendo tudo aqui. Eu vou até botar no gráfico de dois dias, vai ficar acho que um pouquinho mais visível o que eu quero dizer, ó. Força para cair, topo aqui para baixo, ó, topo descendente, enfim, a tendência mais, na minha opinião, mais indefinida, mas, mas, dentro do que eu vinha comentando, o viés com esse fechamento aqui é de alta. Quando ela fechou abaixo dos 62,20 já trouxe um aspecto um pouco mais negativo. O que teria que acontecer? Fechamento acima da média para gerar uma expectativa de alta. Então, isso aqui é uma das alternativas de arriscar uma compra na Vale, mesmo com cenário de indefinição, é uma alternativa de arriscar a compra. Por quê? Porque a ação gera um sinal de fundo no gráfico diário, no fundo relevante, fechamento acima das médias, médias alinhadas para cima, fecha acima das últimas duas máximas, superação dessa máxima alternativa de compra, stop fica aqui embaixo. A relação entre retorno das melhores para o topo anterior? Não, se eu comparo aqui essa altura para cá, a gente tem ali um para um e meio, por aí, ou até um pouco mais. Então, razoável. Lembrando que aqui eu estou botando um ponto mais alto, mas aqui já nessa região, já tem uma região importante de resistência, que é um 61,8% de toda essa queda aqui, que ela respeitou e é um outro ponto para você ficar atento aí. Então, resistências para ação 63,86, 64,20 arredondando e depois disso, um ponto ali que eu vejo mais importante, até do que a máxima, no 64,70. Então, são os pontos de resistência para Vale 3 no decorrer dessa semana e para quem comprar esse ativo aqui, que faz, na minha opinião, faz um sentido aí de arriscar a posição de compra, o stop vai ficar aqui para baixo do 61,84. E aí eu vou falar um pouco mais do setor de materiais, sobre esse sinal de alta da Vale, eu vou falar um pouco do setor de materiais. Seguindo aqui para a gente falar, então, dos setores, setor de consumo, gráfico semanal, fechamento da semana em alta, alta de 2,44%, não quebrou ainda a sequência de topos descendentes, então aqui falando da linha de tendência de baixa, linha secundária, posso falar dessa outra aqui também, enfim, não quebrou essa região aqui. Precisamos romper isso aqui para ter uma expectativa um pouco mais de subida, mas de maneira geral está bem, conseguiu fechar já acima aqui, confirmou, continua bem, tendo os brancos aqui de alta, com o fechamento mais próximo da máxima, apontando para buscar esse patamar aqui. Beleza. Se acontecer correções aí no decorrer da semana com fundo ascendente dentro do setor de consumo, fica mais ainda para se buscar a operação de compra, não tem nenhum sinal de baixa aqui já para, mesmo que não esteja com zigue-zagues ascendentes, não tem nenhum sinal de baixa mais relevante para se buscar a operação de venda aqui dentro do setor. E lembrando aqui, no gráfico mensal, o setor abriu um sinal de fundo. Vou botar aqui o gráfico mensal, o setor abriu um sinal de fundo aqui, depois de um movimento mais fraco de baixo comparado aos dois esquemas de alta, gerou um sinal de fundo, então a gente está dentro de um viés de alta de curto prazo, olhando o gráfico diário dentro de uma tendência de alta de curto prazo, apontando para as suas próximas existências. Enfim, correção é muito bem-vinda para a gente buscar compra dentro do setor. O setor que está mais forte é o setor de energia. Por quê? Porque o setor de energia já vem as médias ali aliadas para cima, média de menor precidade acima da de maior precidade. A gente já tem aqui um pivô de alta no gráfico semanal, um fechamento acima, então, da máxima do topo anterior. Se eu comparar com o setor de consumo, nem superou a máxima do topo anterior. O setor, o gráfico do setor IEX já está com esse pivôzinho aqui de alta, com um sinal aí de alta, ou seja, já tinha superado o topo anterior e agora fez aqui um pivô de alta. Então, o setor está mais forte do que a média, já gerando mais uma boa semana de alta, que foi aqui uma alta de 2,27%, gráfico diário com movimento um pouquinho mais prolongado para cima, gerou já um sinalzinho de baixo. Tecnicamente está dentro de um sinal para ter alguma correção e que seria muito bem-vinda uma correção para buscar novas oportunidades de compra dentro do setor de energia. Então, olharia com carinho para dentro do setor de energia. A gente tem ações de energia dentro das nossas carteiras recomendadas, inclusive até duas ações dentro da multistratégia. Lembrando aqui agora da perspectiva, tem no mínimo uma dentro do setor de energia, a gente está posicionado. Enfim, a gente tem posição aí dentro desse setor, a exponencial tem posição também dentro do setor de energia, porque o setor está mais forte do que a média. Olhando aqui para a gente falar, olhando para a gente falar aqui agora do setor financeiro, o setor financeiro conseguiu fechar acima das médias, conseguiu fechar acima do fundo da linha anterior, não rompeu ainda o seu último topo descendente, mas está perto da média de menor velocidade, ultrapassar de maior velocidade, que já é um ponto um pouquinho mais positivo. De maneira geral, criou uma expectativa nessa semana de buscar essa região aqui de resistência, uma região que vai ali dos 12,856 até um patamar de 13,037. No gráfico diário, a gente pode perceber que ele vinha num processo, vinha aqui num processo mais de lateralização e rompeu para cima, algo semelhante que um triângulozinho de alto, rompeu aqui para cima. Ultrapassou essa região aqui, até mencionava, até mencionei na última, para quem acompanhou o último radar da semana, mencionei isso aqui, se fechar acima desse patamar, aí sim começa a trazer e ficar aqui acima, até mesmo gerar sinal de alta aqui em cima, seria algo mais positivo. E olha só como é que ultrapassa essa região, com 3 quenos de força. Então, ou seja, seria menos provável agora afundar e voltar para baixo esse patamar. Isso aqui já é um ponto para ficar de olho, 12,316. Mercado afundou, depois desses 3 quenos de força de alta, mercado afunda e perde essa mínima aqui, aí a gente tem uma quebra dessa expectativa de alta. Enquanto isso não acontecer, o foco dentro do setor é olhar agora com carinho para ver se gera oportunidade de compra de fundo ascendente, pivô de alta ou outra sinalização de alta que você costuma buscar, oportunidade de compra. Lembrando das próximas existências e também, quanto maior for a correção em termos de tempo, o preço melhor para buscar essa entrada. Desculpa. Setor de materiais que eu tinha falado aqui, eu ia comentar em relação a valia, é isso aqui. A gente está dentro de um momento em que aqui a gente teria, para gerar uma expectativa maior de subida, teria que romper essa massa, está longe. Bateu na resistência de um fundo aqui para trás e respeitou, gerou sinal de baixo, topo, descendente. É um sinal negativo. Só que aqui tem um fundo aqui também para trás, aqui é uma resistência, foi funcionando como resistência, aqui já superou e testou como suporte junto à média. Então a gente chegou naquele momento de indefinição, mas apesar do topo gerado, deixou uma longa sombra inferior. Se isso aqui representa uma fraqueza na subida por parte dos compradores, isso aqui representa uma fraqueza na queda por parte dos vendedores. Ou seja, uma força dos compradores que foi justamente o sinal de alta que a gente viu na Vale 3 no fechamento da semana e no gráfico diário já tinha gerado esse sinal de alta aqui dentro do setor de materiais, que tem Vale, que tem Suzano, tem Klabin, enfim, e confirmou esse sinal. Ou seja, estamos dentro do movimento de subida depois desse movimento forte, então a expectativa é que a gente possa ter algo para cima. Por isso que faz sentido a gente ter ali uma busca de oportunidade em cima da Vale 3. E apenas para lembrar que se, vamos dizer assim, se a operação da Vale 3 der errado, deu errado. É o stop mesmo em relação ao risco retorno que a gente vai buscar nessas posições aí. E indo aqui para a gente falar de mais um setor, se eu falei de setor de materiais, é falar do setor imobiliário. No setor imobiliário a gente teve, é o segundo setor que consegue, o IEX já tinha rompido a máxima no topo anterior e gerou pivô de alta. O setor imobiliário conseguiu romper a máxima no topo anterior. Então já vem com um aspecto positivo, grande Kendo de força, Kendo de indefinição, a expectativa do próximo pregão ser um pregão em mais positivo. Agora, lógico, isso aqui pode acontecer? Pode. O que a gente então vai ficar atento dentro desse setor? Gráfico diário olhando aqui. A gente teve já um sinal de baixo aqui. Se oscilar abaixo da mínima desse Kendo, aumenta a probabilidade de uma correção. O que a gente vai ficar de olho? Em correção que gera sinal de fundo ascendente dentro do setor. Dir3, Curi3, Cirela, enfim, são ativos que eu vejo, os dois primeiros eu vejo com bons olhos, falando de cenário como um todo, depois desses dois, Curi e Dir, eu olharia para Cirela em termos de buscar oportunidades dentro do setor. Então é isso. Acredito que também é mais um setor para a gente ficar atento. Na realidade, de maneira geral, o mercado vem se recuperando. Se você está acompanhando aí as ações, você pode perceber que elas vêm se recuperando muito bem e tendem nas próximas semanas ou próximo mês de agosto, mas ainda nesse mês, podemos ter novas oportunidades de entrada com a melhor relação risco retorno na ponta compradora. Atenção especial, o mercado abriu subindo. Se está posicionado no swing trade, dá uma ajustada ali na questão do stop, porque aumenta a probabilidade, devido ao GPS da tendência 93%, da gente ter algum processo de correção, algum movimento lateral ou de baixa nas ações. É isso. Um grande abraço e uma excelente semana para você.